Você realmente entendeu todas as referências da música Eu Não Pedi Pra Nascer? Eduardo traz toda a revolta no papel de uma criança e as dificuldades diretamente ligadas à desigualdade social. Falamante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e neste vídeo vamos analisar a letra de Eu Não Pedi Pra Nascer, do Facção Central. Minha mão pequena bate no vidro do carro, no braço se destaca as queimaduras de cigarro, chuva forte, sopa, camisa, short, qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte. Dura realidade pra quem vive na pobreza. Infelizmente, essa cena é comum e a desigualdade social é extremamente aguda pra essas crianças. A mão no vidro do carro é o ato que várias crianças carentes praticam diariamente para pedir esmolas nas ruas. A pneumonia é uma doença que atinge o pulmão, causando sintomas parecidos com a gripe. O contágio dessa doença normalmente ocorre devido à exposição à umidade, por quedas bruscas de temperatura e ainda em decorrência da debilidade causada pela fome e o sistema imunológico baixo. Eduardo vai narrando essa vida humilhante de mais uma criança que não pediu pra nascer ou sofrer. Quando era neném tentou me vender o mapa de vez, quase fui criado por um casal inglês, olho roxo e escoriação, porra, que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando tá colecionando cicatriz, por quê? Não pensou antes de abrir as pernas, filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra. O relato do Eduardo Tadeu é bem realista e rasga o coração. É curioso que em outra música, Eduardo faz o relato contrário sobre pais drogados. É a música órfão do álbum solo de Eduardo. Inclusive, se você quiser que eu analise, é só deixar aqui nos comentários. Minha goma é suja, louça sem lavar, seringosada, camisinha em todo lugar, cabelo despenteado, bafo de aguardente, é raro quando ela escova os dentes. Goma é uma gíria para se referir à casa. Eduardo faz uma descrição precisa sobre o estado de sua mãe, alcoolismo, falta de higiene e drogada. Várias armas dos outros moqueadas no teto, na pia, mosquitos baratas disputam os restos. A cada verso entendemos o quão assustador e precário é a situação dessa criança, que representa muitas crianças e jovens pelo país, em condições semelhantes. A Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A instituição que tem como objetivo promover a defesa aos direitos de criança e ao seu desenvolvimento. No caso, até a Unicef, que vê casos recorrentes de desnutrição, violência e morte, se chocaria. Habitat natural é onde as espécies dos animais vivem e crescem. A palavra habitat normalmente é empregado para falar de animais. Exemplo, a savana é o habitat natural do leão. Nesse caso, ele faz uma analogia, dizendo que as favelas ou as quebradas é o habitat natural onde os bandidos vivem e crescem. Ele não queria nenhum bem material, só queria ser amado e ter uma vida normal de criança. Ficar no farol significa ficar numa esquina qualquer com um semáforo pedindo dinheiro para as pessoas que param com seus carros. Tá gostando desse vídeo? Então já se inscreve no canal clicando aqui no botão vermelho. Vemos muito ódio dentro desse eu lírico. A narrativa de Eduardo vai nos conduzindo para um provável final trágico de tirar a vida da mãe. Outro dia a infância dominou meu coração, gastei o dinheiro que eu ganhei. Com o álbum do Timão queria ser criança normal, que ninguém pune. Que pula amarelinha, joga bolinha de gude. Cansei de só olhar o parquinho ali perto. Senti inveja dos moleque fazendo castelo. Foda-se se eu vou morrer por isso. Obrigado meu Deus por um dia de sorriso. A noite as costas arderam no coro da cinta. Esse é um dos versos mais tristes dessa música. Eduardo Tadeu consegue emocionar até o mais frio dos homens. Ele sempre faz isso comigo. O mesmo sentimento de angústia e tristeza que ele consegue expressar com tanta verdade em suas letras. Exatamente igual quando eu analisei castelo triste em mês de maio. Se você quiser dar uma olhada, está aqui no card. Tacou minha cabeça no chão, batia, batia, me fez engolir. Figurinha por figurinha, espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha. Olhei pro teto, vi as armas no pacote. Subi na mesa, catei logo a Glock. Mãe, devia te matar, mas não sou igual você. Em vez de me sujar com seu sangue, eu prefiro morrer. O final trágico tem uma reviravolta. Depois de tanta raiva acumulada, imaginamos que ele iria matar a mãe. Mas não. O menino aproveita das várias armas guardadas no teto, como dito anteriormente, e pega uma Glock, uma pistola mundialmente conhecida. Após esse verso, se ouve um tiro e a batida para por alguns segundos. Em vez de matar a mãe, o menino se mata. Então fica a reflexão. Pois quantas crianças acabam morrendo ou se matando por causa da droga e desigualdade social direta ou indiretamente? Qual sua opinião sobre o tema dessa música? Deixe aqui nos comentários, por favor. Eduardo. Cuidar de mim. Não me esparcar, torturar, machucar, me bater. Eu não pedi pra rarer. O seu papel devia ser. Cuidar de mim. Cuidar de mim. Cuidar de mim. Não me esparcar, torturar, machucar, me bater. Eu não pedi pra rarer. Eduardo acerta na mosca. Colocar um refrão com um coral de crianças cantando. É um dos protestos mais bonitos sobre a preservação da infância que eu já ouvi. Porém, de uma forma extremamente contundente, que é de lei nas letras do Facção Central. Atenção! Um recado importante. Quero te fazer um convite pra me seguir no Insta. Meu arroba é o gui__fari.as Lá você terá conteúdo exclusivo. Coloque enquetes pra saber que música, filme, série, livro ou tema vocês querem que eu faça vídeo. Então, vale a pena me seguir pra você escolher o que você quer assistir aqui no canal. Se você gostou dessa análise, escreva Lugar de Criança é na Escola. Aqui nos comentários. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Eu sou o Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, a análise de Castelo Triste e também uma playlist com todas as análises do Facção Central. Até o próximo vídeo. Tchau.